A CIDADE NO BRASIL Eu também já nem sei quem sou Eu bem sei que o sofrimento De mim até se cansou Na imitação da vida Ninguém vai me superar Pois sorrio da tristeza Se não acerto chorar Mesmo assim eu vou passando Vou sorprendo, vou sonhando Até quando despertar Dona a solução Revejo meu caso com atenção A esperança que é forte Mora no meu coração Dona a solução E vejo meu caso com atenção A esperança que é forte Mora no meu coração Ninguém sabe quem sou eu Também já nem sei quem sou Eu bem sei que o sofrimento De mim até se cansou Na imitação da vida Ninguém vai me superar Ninguém vai me superar Eu bem sei que o sofrimento Eu bem sei que o sofrimento E eu vou passar Eu bem sei que o sofrimento Que o sofrimento Mora no meu coração Mora no meu coração Mora no meu coração Pois é, chegamos ao terceiro bloco Do Arte no Ar Com a Selma Carvalho Aqui acompanhada por seu amigo E grande violonista O Rogério de Lion Ô Selma Fiquei ouvindo aqui A canção e tal É uma canção do Batatinha Um músico da Bahia Mais antigo Fiquei pensando assim Como é que você escolhe Esse repertório Como é que você descobre Essas músicas lá pra trás E você gosta de pesquisar? Eu gosto de pesquisar Sabe, eu adoro pesquisar Eu vou nos lugares Às vezes quando eu vejo um vinil Eu pesquiso, eu escuto Eu tento passar pra CD E tenho amigos também Tão importantes na minha vida Que me ajudaram ao longo Da minha carreira Que é o Kiko Ferreira Geralmente quando eu vou gravar um CD Eu falo Kiko, tem alguma coisa Que você pode me mostrar? É nova Alguma coisa que Sei lá Algum resgate Que você acha legal Aí ele sempre me mostra Uma coisa bacana A Rosana Dessels Também foi uma pessoa Também que foi muito importante Me deu um repertório bacana Me apresentou, né? Eu converso muito com as pessoas Sobre isso Eu procuro tanto ter nada Porque muitas vezes A gente não dá conta Porque o universo musical É muito grande Então eu gosto De conversar com essas pessoas Que elas sempre têm dicas Preciosas pra mim Com certeza Esse trabalho seu Mais recente O que será Que está na moda Ele é de que ano, Selma? Ele é de 2006 Esse é o trabalho Que foi produzido Pelo Delay Arranjado e produzido Aqui é um pouquinho Desse painel Que você está falando agora Tem músicas inéditas Como é que você chega No compositor Ou ele que manda A música pra você? Bom, geralmente Tem alguns compositores Que me enviam música Mas tem compositores Que eu admiro Que eu vou atrás Por exemplo Vitor Ramil Eu fiquei encantada Com o show Que ele fez Aqui em Belo Horizonte Que eu não conheci O trabalho dele E eu já me aproximei dele E a gente já fez Essa ponte E aí ele me deu Uma música muito linda Que é o Coisas de Você E os outros compositores O Vander Lee O Vander Lee Um cara que eu já conheço Há um tempão Um super amigo meu Que me deu Essa bela música inédita E outras regravações Que tocou muito Nas emissoras Tocou, inclusive É o carro-chefe Do meu CD É a primeira música Pra ser levada em conta Foi muito tocada Você, Alma E esse seu lado De compositora Que está surgindo agora Com uma força maior Ele já vinha antes Ou como é que é isso? Vinha antes Mas assim No otimitez Mas agora sim Eu criei coragem E falei assim Vou gravar uma música minha Porque realmente Sempre dá uma insegurança Uma cantora Que sempre mostrou O seu lado intérprete A cantora, a intérprete E nunca gravou nada Alguma coisa minha Então eu falei Agora eu vou fazer Vou fazer isso Porque eu quero muito Eu quero experimentar Essa nova fase E o Rogério também gostou da música Porque eu tenho mostrado as músicas E nesse meu novo CD Vai ter duas, né? Vai ter uma marchinha que eu fiz E como é que é esse processo de composição? Você sente que você é influenciada Por algum compositor? Você faz a música e a letra? Como que é? Eu gosto de fazer a música primeiro Eu sento no piano Fico horas lá Vendo o acorde E aí começa a vir a melodia E depois dessa melodia Vem a letra Mas eu tenho mais facilidade Com a música Pelo fato de ter tocado piano De ter estudado piano Do que com a letra Eu acho a letra muito difícil É muita responsabilidade Colocar uma boa letra Eu leio Leio poetas e tudo Mas eu ainda tenho um pouco De dificuldade Mas é um processo E você já chamou parceiros Para pôr a letra Já eu entreguei Algumas músicas Para alguns parceiros E tem que ter paciência Porque manda uma música Eles tem que ver Tem que sentir Então entreguei Pouco tempo Para a gente conversar Tantos assuntos E eu queria que a gente Cantasse mais uma música Qual que é a próxima canção Que nós vamos fazer? Eu estava falando Vitor Ramil A gente vai fazer O Coisas de Você Que está nesse último disco Que está No mais recente disco Ótimo Adoro esse mais recente Sei Coisas de você Posso até dizer Só eu sei São coisas por nascer Coisas a durar Só eu sei Uma descoberta Um sinal A palavra certa Um segredo no final Sei Coisas por querer Coisas por saber Só eu sei São coisas sem lugar Dentro de você Só eu sei Uma descoberta Uma descoberta Um sinal A palavra certa Um segredo no final Sei Coisas de se ouvir Coisas de se crer Só eu sei Coisas de se ouvir 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 Um sinal, a palavra certa Um segredo no final Uma descoberta, um sinal A palavra certa, um segredo no final Sei